Hoje eu decidi que eu vou fazer a introdução, sentada no chão, porque eu tô acompanhando as minhas netas hoje, olha, Flora, uma coisa linda, e a Rebeca, mentira gente, vamos fazer uma chamada séria, peraí. Estamos de volta, ainda tô impactada com a alegria de conseguir os 100 mil inscritos, muito feliz, e o nosso kit tá aqui esperando a sorteada. Olha, eu não fiz ainda, mas eu vou fazer no domingo, vou tentar fazer uma live, pra vocês poderem falar comigo, mandar mensagem comigo ao vivo, acho que vai ser bem legal no domingo de tardinha, 4 horas, nós vamos abrir essa live pra fazer o sorteio ao vivo, tá? Não perca! 4 horas, fica ligadinho aqui no nosso canal, hein? E com relação a minha cirurgia, vai ser lá no finalzinho do mês, provavelmente dia 28 de novembro. E quem sugeriu o modelo de hoje foi a Júlia Tertuliano Santana, ela mandou esse crópede, que olha, já vou te falando, não precisa fazer ele só crópede. Ah, Nub, eu não uso crópede porque eu tenho gordura na barriga, eu também tenho, também não uso. Então, faz uma blusinha compridinha, faz uma blusinha até a altura da sua virilha, bota uma fendinha na lateral que vai ficar linda, você também pode fazer um vestido. Vou reforçar também, que se você gosta do nosso conteúdo, você pode ajudar sendo um colaborador do Clube do Pix, sabe como é que funciona? Você gosta do vídeo? Cada vídeo que você gostar, você deposita um real no nosso Pix. Tá aqui a chave do Pix, tá? Pra você não errar. Mas também tem na descrição do vídeo. E outra coisa, gente, você tem que me seguir no Instagram, porque lá você fica sabendo das novidades, tudo antecipadamente. Não espero chegar a hora do vídeo. Dá o like, compartilha com alguém, faz um comentário e não esqueça de dizer sua cidade. Eu quero mandar beijos pra você, mas eu sempre gosto de falar o nome da seguidora e o nome da cidade. E também pelo meu Instagram, você pode mandar sugestões de modelos. Agora vamos fazer nosso modelinho. Vamos aprender a fazer a gola chale? Esse modelinho que a nossa amiga Júlia Tertuliano Santana deu de sugestão e ele foi sorteado e ele pôde ser feito, ele tem como duas coisas que você vai aprender, tá? Você vai aprender, isso aqui você já sabe, o abotoamento, né? O transpasso de abotoamento. Você vai aprender a fazer a gola chale, porque essa gola aqui, gente, observa bem, ó. Ela é bem próxima do pescoço e ela não tem aquele dentinho aqui como se fosse um blazer, tá? Ela é inteira. Ela é fácil de fazer, você vai entender rapidinho. Aqui a gente vai fazer um recorte que vai até aqui embaixo. Nós vamos embutir nesse recorte aqui esse franzidinho. Essa lateral aqui, ó, vai ficar escondida embaixo desse franzidinho aqui, ó. Eu imagino que ela seja assim, ó, uma camiseta, tá? Que fica escondidinha ali de baixo, porque você poderia fazer ela reta assim vindo pra cá, mas não dá bom acabamento aqui. Então, quando você faz a camiseta, você embute o franzido entre duas peças, ele dá um acabamento melhor. A gente faz isso aqui duplo, que fica bem bonito, tá? E você pode fazer também isso aqui como blusa, que no caso você, essa pence aqui você não ia apertar tanto, você joga ela lá embaixo, na altura do teu quadril, joga uma fendinha lateral aqui, ó, tá vendo? Mais uns dois botõezinhos e fica lindo. E o franzido, aliás, desculpa, o babado pode terminar aqui mesmo, tá? E não precisa ter lá embaixo não. Aqui vai, continua aqui o recorte até cá embaixo, faz babadinha até aqui. Porque, por exemplo, eu não uso barriga de fora. Então, se você também não usa, você pode fazer assim. Se você quiser fazer mais bonito ainda, o que você faz? Você faz ela comprida como um vestidinho, até lá mais ou menos na altura do joelho. Porque isso aqui, gente, é uma tendência muito grande esse babado, tá? E esse aqui tem, o modelo que ela mandou foi interessante, porque eu vou ter a oportunidade de ensinar pra vocês essa gola chale. Não é complicado, tá? Então, vamos lá. Eu já copiei aqui, ó, a informação da frente, a informação das costas, já copiei com as pences, não vou precisar das mangas, tá? Deixa eu reforçar a pence aqui das costas. Eu vou botar aqui pra poder fazer o recorte e embutir o franzido. Gente, é muito simples esse modelo, tá? Muito simples esse modelo. Então, vamos começar pela frente. Primeira coisa que a gente tem aqui, a gente não tem sobra de vestibilidade aqui no busto, porque isso não dá pra tu usar, tá? Se você for fazer a blusa comprida até lá embaixo, aí você dá uma sobra de vestibilidade aqui embaixo, tá? Pode ir fazendo assim, ó, na cintura, ir soltando, soltando um pouco no quadril. Se você for fazer ela comprida, tá te explicando isso, pra você poder adaptar pro que você quer. A gente vai usar essa pence e a gente vai usar essa pence. Então, você tem que folgar aqui na lateral. Se você for fazer comprida, folga ela aqui pelo menos um centímetro de cada lado, um centímetro aqui, tá? Que aí vai dar quatro no total. Vai dar um aqui na frente, um aqui atrás, dois. E do outro lado mais dois. E no busto você não mexe, porque o busto ele é ajustadinho, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer um cropped mesmo, mas você já entendeu como é que você faz pra fazer ela ficar comprida, tá? Então, vamos lá. O cropped na altura da cintura. Demarco aqui onde é a minha linha da cintura. Eu preciso de um transpasse. Quanto vai ser nosso transpasse? Ah, aqui a gente vai usar um botão bem grandão. Nós vamos ter quatro centímetros de transpasse. Então, eu coloco dois de um lado da frente e dois do outro lado da frente, tá? Você faz aqui a princípio, ó, uma linha aqui. Depois a gente vai fazer a gola aqui, tá? Então, aqui a gente vai fazer o transpasse pra poder colocar os botões, tá? O transpasse funciona. Eu coloco dois nessa frente. Quando eu for colocar outra frente aqui em cima, ela vai ter dois a mais aqui também. Então, ela vai transpassar dois pra cá e o botão sempre no centro da blusa, ok? Então, o meu transpasse é quatro. Eu coloco dois aqui a mais. Fechou, tá? Agora, até onde vai o meu decote? Vai no centro do busto. Então, o meu decote vem até aqui, ó. Vou marcar aqui, tá? Daqui pra cima, você tem que começar a fazer a gola, certo? Então, nós vamos fazer aqui, ó. Nós vamos fazer aqui a gola, que é o meio, tá? Nós vamos desenhar essa gola. Nós não vamos mexer em nada, nada, nada nesse decote, tá? O decote vai ficar exatamente o que esse decote é. Então, eu tenho que desenhar aqui, ó, o meu decote nessa linha reta aqui, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, a princípio, tá? Onde é o encontro do decote. Nós vamos pegar aqui e vamos lançar uma linha reta aqui. Essa linha reta é essa linha reta aqui, tá? Agora, nós vamos fazer esse recorte aqui até o ombro, porque a gola vai chegar bem no recorte ali. Então, eu preciso demarcar o recorte pra poder fazer a gola. Então, eu vou usar isso aqui mesmo, tá? A minha pence mesmo, eu vou usar como recorte. E daqui, eu vou jogar um recorte para o ombro, tá? Então, eu vou jogar aqui, ó. Vamos ver quanto é a metade desse ombro. Esse ombro tá com 12, quase 13. Ó, 6,5 seria a metade do ombro. Então, eu marquei 6,5 ali e vou levar esse recorte aqui pra cima. Então, dentro aqui desse recorte, a gente vai colocar esse franzido. E a nossa gola, ela vai até ali no recorte, tá? Então, a nossa gola vem até aqui. O que você vai fazer agora? Você vai pegar uma régua com um pouquinho de curva e você vai desenhar a curva daquela gola. Olha aqui e olha aqui, olha. Como é simples você fazer esse raciocínio. Agora, vamos fazer, ó. Passando, começando dali da linha do ombro e passando exatamente onde a gente quer que termine aqui o transpasse. Você vê que ele tá na altura dos dois seios dela, ó. Esse transpasse, tá? Então, o transpasse é aqui. Vou fazer aqui o risco da minha gola. Eu trago o risco até aqui, ó. Até nessa linha aqui que é o meu transpasse, tá? Então, eu já desenhei aqui. Mentalizo, ó. Isso aqui é a minha gola, tá? Minha gola. Aqui é o meu recorte. Essa parte aqui vai ficar escondidinha embaixo do babado. Então, eu vou diminuir bastante ela. Vou diminuir aqui 3 centímetros pra ficar escondidinha. Vou refazer essa cava aqui. Deixa eu achar uma curva boa aqui, ó. Ó, o que que eu faço aqui? Eu faço um novo encontro da nova cava aqui, ó. Tá vendo? A nova marcação de cava com a minha linha de final de cava. Fiz um novo encontro aqui, tá? Essa parte aqui a gente vai eliminar. Ok? E aqui vai entrar um babadinho que vai vir até aqui no finalzinho e ele vai tampar essa parte da camiseta. Quanto é o meu babadinho? Vamos de novo analisar a foto. Veja bem. Aqui, ó. É o final do ombro dela. Tá vendo ali a curvinha do ombro dela? O babadinho tá passando um pouco. Então, esse babadinho tem que passar dessa linha aqui. Então, nós vamos passar um pouquinho, ó. Eu tô medindo daqui. Até aqui tá dando 7 centímetros. Tá? Então, eu vou fazer ele com 7 centímetros. 7 centímetros. E agora, eu vou vir aqui, ó, trazendo esse babadinho pra baixo aqui, só que terminando ele fininho. Tá vendo? Que antes um pouquinho ali, ó, mais ou menos aqui assim, ó, ele já termina e ele termina fininho. Então, eu vou fazer uma linha aqui com o meu esquadro. Vou trazer uma linha praticamente reta, encontrando com essa... Ah, ficou quase reta mesmo. Tá vendo? Isso aqui vai ser uma babada. Ah, Nubia, mas como é que vai fazer babado franzir? Calma, que a gente já vai calcular esse babado. O que é que eu tenho que fazer pra esse babado aqui todo franzir? Eu tenho que colocar mais tecido aqui em cima, pra esse tecido ter que voltar pra esse tamanho aqui. Quando você franzir ele, você bota mais aqui e você franzir ele, ele automaticamente ele volta pro tamanho que a gente precisa aqui, tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui de um franzido não muito cheio, tá, gente? Pra não ficar muito. Vamos medir qual a distância que a gente tem ali da ponta do ombro, passando aqui e terminando aqui, ó. Ó, até aqui, gente, tá dando 42, tá? Até o final aqui. 42. Como a gente não quer um franzido muito cheio, vamos botar 42 mais 25%. A gente vai a 52, então nós vamos aumentar 10 centímetros aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, em cima? Bota aqui 10 centímetros, bota aqui 10 centímetros e... Temos aqui a adição que a gente vai dar pra isso aqui ficar franzido, tá? Então, esse babadinho, ele vai vir até aqui. Agora, a gente precisa desdobrar essa gola pra poder fazer o modelo, o modelo da gola realmente como ela é, tá? Então, deixa eu colar um pedacinho de papel aqui um instantinho, porque eu acho que esse papel não vai dar, peraí. Então, ok, colher um pedacinho de papel aqui que ia faltar, tá? Aí, agora, que a gente já tem a nossa gola desenhada do lado de lá e tudo. A gola, você reparou que a gola, a gente fez o desenho da gola vindo até aqui? Então, você vai fazer uma nova reta aqui, porque você vai ter que dobrar, ó. Então, você pega aqui, tá? O pezinho da gola. Faz uma reta vindo até aqui no final do seu desenho e dobra. Essa reta. Dobra essa reta. Agora que você já dobrou, você vai pegar a sua rolete, você vai ganhar de presente no sorteio de domingo. Domingo tem sorteio do nosso kit de 100 mil seguidores, hein, gente? Pelo amor de Deus, não vai perder. Eu vou tentar fazer uma live, eu nunca fiz live na minha vida. Se eu me enrolar, vocês me perdoem, mas é o que eu vou tentar fazer. Uma live. Ó, copio aqui, tá? Copiei aqui e copiei a curvinha da minha gola. Agora eu abro, tchan, 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 e vou desenhar exatamente a curvinha que eu encontrei lá, ó. Desenhei. Desenhei, tá? Então, eu peguei dali e só desenhei pra cá, tá? Essa aqui, ó, essa parte aqui do meio, esquece, tá? Que esse risco aqui foi o primeiro que a gente fez só pra gente poder achar a profundidade do decote, tá? Tá valendo agora essa linha que a gente fez aqui e eu copiei pra cá. Então, até aqui a gente já tá bem adiantado. Agora a gente precisa fazer um cálculo nessa gola aqui, que a gente vai precisar fazer as costas pra poder fazer o cálculo. Como as costas é muito simples, que as costas não tem grandes diferenças da frente, eu já vou transferir pra cá as coisas que eu fiz lá. Eu afastei o decote daqui? Não, eu não afastei, então eu não vou mexer, tá? Eu peguei o ombro aqui, ó, na frente. Vamos lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Ah, acho que assim fica melhor. Ó, peguei o ombro aqui, ó, na frente. E dividi no meio. Botei o zero aqui, pra gente ver quanto é que tá dando. Treze, seis e meio. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Treze, seis e meio. Porque eu vou precisar desse recorte aqui atrás também. Tá, gente? Porque o babadinho é frente e costas. Também vou fazer um traçado aqui na linha da cintura. Mas se você for fazer a blusinha mais compridinha, solta um centímetro, solta um centímetro no quadril e não solta nada no busto. E faz uma blusinha compridinha, tá? Eu acho que até a maioria vai preferir. Então já marquei aqui onde vai ser o meu recorte. Eu vou fazer essa pence aqui pra ficar bem apertadinha, porque a blusinha é justinha no corpo, tá? Ela tá aproveitando as pences. E agora eu vou afastar esse mesmo tanto aqui e refazer a cava, tá? Eu vou deixar a mesma coisa. Quanto que eu deixei aqui, ó? Três centímetros. Então daqui pra lá eu deixo também três centímetros e eu também refaço essa cava. Vai ficar escondidinha embaixo do babadinho. Agora eu calculo o meu babado costas também, tá? Então quanto que eu tenho aqui na largura aqui, ó, que deu? Sete centímetros. Aí eu venho aqui, trago aqui sete centímetros. Sete centímetros. E eu vou trazer ele, acho que nas costas, não precisa ir até lá embaixo não, né, gente? Vai ficar feio, né? Esse babado vindo até aqui. Vamos trazer o babado até aqui? Vamos ver que bicho vai dar, ó. Vamos fazer ele assim com uma curvinha. Vê o que você acha. Não vai ficar mais bonitinho ele terminando aqui em cima do que ele terminando lá na cintura? Acho que vai ficar muito apagaiado lá embaixo, né? Então vamos fazer assim. Então agora você faz o cálculo aqui, ó. E bota mais vinte e cinco por cento, ó lá. Aqui até aqui eu tenho vinte e três centímetros. Vinte e três mais vinte e cinco por cento. Então ele vai pra vinte e oito. Então eu vou botar mais cinco centímetros. Tchan tchan. Mais cinco centímetros. E adicionei os vinte e cinco por cento. Pra poder colocar franzido aqui. Então o franzido vai terminar aqui. Vamos botar um pique aqui depois pra gente saber, tá, gente? Deixa eu ligar o ar-condicionado que tá muito quente. Nossa, que calor que tá fazendo. Vamos lá. Agora eu preciso... Essa gola, agora sim. Agora eu preciso explicar isso pra vocês, tá? Essa gola aqui, gente, ela começa aqui. Ela passa em cima do ombro. Ela vai direto, faz a curva lá atrás nas costas. Tá? Ela é feita dessa maneira. Então eu preciso saber, aqui, ó. Se eu fizer a gola até aqui, a única coisa que eu vou ter é uma gola que vem o ombro da frente aqui. Quando eu dobrar, ó. Mas eu preciso fazer uma ponta aqui pra poder fazer o contorno das costas nessa gola. Então eu preciso medir. Quanto que eu tenho de decote aqui atrás, ó. Vamos lá, ó. Nove centímetros. Então eu vou pegar aqui, como vai ter costura no meio, eu vou botar mais um de costura. Então eu vou botar mais dez. Eu vou aumentar aqui, ó. Dez centímetros. Puxa, quase não deu. E aqui dez centímetros. Na gola. Nossa, Nubi, o que foi isso que você fez? Essa gola aqui, ó. Ela vai fazer a volta lá atrás nas costas, assim, ó. Tá? Pra poder fazer a gola das costas mesmo, realmente. Ela vai fazer assim, vai fazer assim lá atrás. Pera aí que quando a gente abrir tudo, você vai entender, porque você sabe que depois eu monto os papeizinhos aqui e te mostro como é que funciona. Então tá pronto até agora, tá? Ó. Eu vou cortar aqui, deixando um centimetrozinho de bainha. Porque a frente vai ser dupla. Também vou cortar aqui, só o papel fica menor, tá, gente? Mas você pode fazer compridinha. Vai ficar linda. Agora nós vamos abrir os pedacinhos pra gente ver como é que vai ficar essa história. Vamos começar pelas costas. Eu vou dobrar aqui e vou copiar o centro das costas. Centro das costas. Então eu boto aqui na dobra e vou copiar toda a volta. Eu vou copiar a barra, vou copiar essa linha aqui, essa aqui, o ombro e o decote, tá bom? E já vou mandando meus beijinhos. Deixa eu ver aqui pra quem que eu tenho que mandar beijinho. Valéria Chaves de Araruama, Rio de Janeiro. O lugar abençoado, praiano, gostoso. Meu irmão tinha um apartamento lá em Araruama, a gente adorava ir pra lá. Ficava lá no apartamento, lá tinha piscina. Tão gostoso lá, o lugar tem umas sorveterias gostosas. Então beijo pra você, Valéria. Qualquer dia eu vou te visitar em Araruama. Hermelina de São Vicente, no Rio de Janeiro. Beijo pra você também, Hermelina. Obrigada por estar conosco aqui. Tata Rodrigues de Uberlândia, Minas Gerais. Onde eu vou deixar a costura? Deixei aqui um centímetrozinho pra fazer uma bainha. Vou deixar uma costura aqui, tá? Um centímetro de costura. E o restante já tem, não preciso deixar. Então vamos lá, ó. Quero agradecer mais uma vez a nossa amiga Júlia Tertuliano Santana, que mandou esse modelo muito bonito. E que eu tenho certeza que a maioria não vai fazer cropped. E não sei por quê. Não sei se é por quê. Eu não uso, eu acho que as pessoas também não usam. Ó, esse aqui é o centro frente. Então eu já marquei o meio do decote e marquei onde vai terminar o babado, tá? Aliás, desculpa, tá, gente? Centro costas. Esse aqui é o centro costas. Agora eu vou fazer a lateral costas. Agora você pega aqui, não precisa ser dobrado, certo? Que pedaço que a gente vai copiar? A gente vai copiar esse pedaço já retirando. Isso aqui a gente vai eliminar, tá? Então eu vou copiar aqui a barra, a lateral, a cava, o ombro e essa parte central aqui, ó. Vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esse pedacinho. É a lateral das costas. A gente não tá dando nenhuma vestibilidade aqui, porque eu tô interpretando como cropped e como cropped ele é justinho, tá? Se você for fazer uma bluzinha mais comprida, você coloca a vestibilidade ali. E vou colocar aqui também onde vai ficar o nosso pique. Onde eu dou pra costura aqui? Do lado de cá eu dou pra costura. Lá não preciso, embaixo eu já dei nem no ombro, tá? Então vamos lá, ó. Aqui eu não preciso. A cava, ele tem costura o suficiente pra gente poder pregar na manga. Então eu não vou dar, porque aqui se eu for fazer uma limpeza, alguma coisa assim, ou se eu for fazer duplo, então eu não preciso dar pra costura. Aqui eu preciso, ó, nessa parte central, que é onde eu vou juntar as duas partes. E até aqui vai entrar o nosso babado. Quer ver? Olha só, agora você vai entender tudo, ó. Eu vou juntar aqui, até aqui, o babado termina aqui. Quando eu juntar essa parte de baixo aqui, ó, tá vendo? Eu já vou cinturar a blusinha. Você tá vendo como é que ele faz o movimento, ó? Ele vem assim, ó, e ele cintura aqui. Então tá cinturadinho, tá no tamanho da cintura. O babadinho vai terminar aqui, tá? Então a costa tá... Agora, vamos fazer a frente, que é a parte mais complicadinha. Ela é mais ou menos no estilo do blazer, tá gente? Que eu ensinei pra vocês. Ó, vamos colocar aqui. Não precisa ser dobra, tá? Eu vou botar aqui, vou copiar a barra. Vou copiar esse risco aqui também. A gente também vai eliminar essa pence, tá gente? Essa aqui também vai ser eliminada, já já, hein? Ó, vou eliminar, vou trazer até aqui. Aqui, olha só esse pedaço, tá gente? Ó, chegou aqui, você traz pra cá, copia ela até no final da gola, copia o ombro... Cadê o ombro? Oxi! Aqui, ó, o ombro até aqui. E copia esse pedacinho aqui, que é o pedacinho da gola que vai virar pra trás. Agora sim você vai entender tudo. O babado, como vai até lá embaixo, a gente não coloca aqui o pique de final de babado, tá gente? Copiei apenas a peça inteira. Agora, vê se você consegue compreender. Eu já coloquei aqui um centímetrozinho de bainha. A parte onde eu vou emendar na lateral, eu vou dar um centímetrozinho de bainha. Ó, a parte central, eu vou dar um centímetrozinho de bainha. Na verdade, não é bainha, né? É um centímetro de costura pra gente poder fazer, porque ela é dupla, essa parte aqui, ó. Aqui eu já tinha dado um de costura. Aqui também não preciso dar um de costura. Aqui tu faz uma leve curva, tá gente? Ó, uma leve curvinha aqui nesse dentinho que ficou aqui, ó. Que é onde? É o ombro com o pedaço da gola. Quer ver? A gente já vai montar ela. Você vai entender tudo perfeitamente. Agora eu vou copiar a lateral, tá? Vou copiar a lateral da blusa. Porém, eu vou até abrir aqui, ó. Por quê? Porque eu vou fechar essa pence aqui pra copiar essa lateral. Só que eu não vou pregar com o durex, porque eu vou ter que abrir ela pra poder copiar o babado, tá? Então, eu vou fechar assim, vou fixar aqui, ó, com o alfinete. Pra poder copiar essa lateral. Vou fechar essa pence aqui, tá? Porque deixa eu botar um durex, depois eu não consigo abrir pra fazer o babado, tá bom, gente? Então, vamos lá, ó. Isabel de Garça, São Paulo. Oi, Isabel! Você tá sempre aqui dando comentários sempre gostosos. Muito obrigada, meu amor, por você tá com a gente, tá? É um prazer muito grande. Esther Pereira de Florianópolis, Santa Catarina. Ó, vou copiar a lateral aqui exatamente onde ela é. Se você estiver fazendo blusinha, você sabe que você vai se soltar aqui da vestibilidade, tá? Aí eu venho e copio aqui a pence, copio aqui o recorte que eu tinha dado, o ombro e a minha nova cava. Deu pra entender? Tudo direitinho, né? Então, copiei a lateralzinha já com essa pencezinha aqui fechada, porque não tem o menor sentido eu fazer uma pence aqui na lateral se eu não vou ter, se eu tenho recorte aqui. Eu posso simplesmente sumir com ela e não ter essa costura feia ali. Agora eu vou aqui, cortar, porque eu já dei um centímetro de bainha. A lateral já tem pra costura. A cava já tem pra costura. Vamos lá, ó. A cava já tem pra costura. O ombro já tem pra costura. Eita! Maria Moreira de Santa Bárbara do Oeste, São Paulo. Esse lado aqui eu dou um centímetro de costura. Tá? Pra eu poder prender na parte da frente. Tchan, 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 tchan. Olha que bonitinho. Eu adoro fazer essas miniaturas, gente. Acho que tudo fica tão bonitinho. Cadê a minha parte da frente que já sumiu, meu Deus? Tá aqui. Ó. Presta atenção no que a gente vai fazer agora, ó. Essa parte aqui vai prender nessa daqui com o babado no meio. Certo? Ela vai chegar aqui, vai fazer assim. Olha lá como é que ela faz o formatozinho, ó. Tá vendo? Pra caber o seio, ó. Tá? Então, isso aqui vai prender. Quando eu for prender nas costas, observa isso, ó. Esse pedaço aqui vai entrar aqui, ó. É só pra você entender essa ponta, tá, gente? Ó. Esse pedaço aqui vai pregar aqui e essa lateral vem aqui, a lateral das costas, tá? Aí vem assim. Tô montando a blusinha. Puxa, montei, preguei babadinho e tal. E agora o que eu faço com essa gola? Essa gola aqui, ó. Ela vai fazer esse contorno no decote das costas e vai terminar no centro do decote das costas com uma costura emendando. Quando você olhar de frente, aí você vai fazer assim, ó. A gola vai funcionar dessa maneira. Tá? A gola, ó. Deixa eu te mostrar, ó. Tá? Virei a golinha. E essa gola aqui, essa pontinha que a gente fez, ela vai fazer assim, ó. E vai pregar lá atrás na gola das costas, ó. Vai ficar assim. Pregadinho aqui nessa golinha das costas. No papel é tudo tão difícil, mas olha, no pano dá certinho, tá? No tecido, ó. Pregou lá atrás na golinha das costas. Entendeu? Por isso que a gente deixa essa ponta aqui. Você pode até diminuir um pouquinho isso aqui, ó. Pode diminuir aqui um centímetrozinho pra ela ficar mais reta. Pra ela dar um caimentozinho um pouquinho melhor, tá? Porque lá atrás, pra ela não ficar muito gorda lá atrás. Mas só isso também. E fechou, tá? Frente, ó. Centro-frente, lateral-frente. Centro-costas, lateral-costas. Agora a gente falta fazer o quê? O babado. Agora sim, vamos lá. Como a gente já fez todo o molde, falta só o babado. É isso mesmo. Tu tá pensando que ia ser difícil? Você que pensou. Não foi, não. Vamos recortar esse babado aqui. Que é o babado da frente. Com toda a extensão dele aqui em cima, que a gente deu sobrando, tá, gente? Vamos recortar aqui. Então esse aqui é o babado da frente. E agora a gente vai pegar as costas, que eu já nem sei mais onde tá. Eu já perdi. Meu Deus, socorro! Achei! Agora você pega as costas e recorta aqui. Já com a sobrazinha pra fazer o franzido. Tá? E essa aqui é as costas. Então o que que você vai fazer? Você vai unir uma com a outra. Só que no mesmo sentido que a outra tá. Tá vendo aqui que aqui tá a cava que eu eliminei? Aqui tá a cava que eu eliminei também. Então eu vou virar as duas cavas pro mesmo lado. Aí você junta uma com a outra aqui, ó. Deu uma diferencinha ali que a gente vai acertar. Junta uma com a outra. Vamos colar aqui com o durex. Isso. Antônia Pazeta, eu também te amo, meu amor. Eu também te amo, tá? Você só tem palavra boa pra minha vida. Neide de Rio Branco no Acre. Tá longe, hein, Neide? Mas tá ligadinha aí no nosso canal. Diva de Jaboticatubas. Minas Gerais. Nunca nem tinha ouvido falar nesse nome, gente. Jaboticatubas. Ó, aqui está o nosso babado e a gente vai recopiar. Vamos lá. Beijo pra todas vocês, tá, gente? Tô falando o nome, mas sintam-se beijadas. Agora aqui, esse babadinho vai receber um franzido, então a gente não precisa dar godê nele. A gente só precisa copiar, dar pra costura, né? E dar um centímetrozinho mínimo para fazer uma pequena bainha. Você pode ver que aqui, ó. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Tem uma bainhazinha do tamanzinho de um overlockinho. Uma coisinha pequena mesmo, sabe? Só aquela viradinha pequena. Então a gente vai fazer também. Vamos copiar ele aqui. Vamos copiar. Carina Cantora. Ai, eu adorei esse codinome. Ela só não falou a cidade dela. Me elogiou, me mandou uma mensagem muito linda. Carina Cantora. Você canta, Carina? Ó, Carina. Bota lá o nome do seu canal pra gente acompanhar você. Vai ver que você tem um canal aí que você canta, um Instagram que você canta. Vai, a gente quer ver, uai. Ó, copiei, tá? E eu vou marcar aqui aonde vai ficar a emenda. Tá vendo essa emenda que a gente coloca o lurex? Aí você bota um piquezinho aqui. Sabe pra quê? Eu vou te explicar já já, tá? Ó, vamos deixar aqui um centímetro aqui. Onde eu botei o pique. Porque é onde a gente vai embutir dentro da costura. E vamos deixar aqui menos de um centímetro. Meio centimetrozinho. Só pra gente fazer uma mini bainha. Bem bonitinha. Tá? E vou dar o piquezinho aqui. Então agora você vai entender tudo. Agora acabou o nosso problema. Quando você for montar, você vai montar assim, ó. Presta atenção. Você vai pegar a frente. Quantas vezes você vai cortar essa frente aqui? Como ela vai ser dupla, a gente vai cortar ela quatro vezes, dois partes, tá? Ela é dupla. Aí você vai pegar e vai juntar essa frente com essa aqui. Com essas costas, tá? Levando a gola até lá e tal. Sem pregar a lateral. A princípio você vai só pregar aqui uma na outra e fechar essa parte aqui assim. Então vai ficar pronta a parte da gola com os dois decotes. Tá? Feito isso, você aguarda. Essas costas aqui você vai cortar uma vez só. Presta atenção que eu tô ensinando como é que monta, hein? Vamos lá, ó. Tá? Então fechou aqui, pregou a golinha, a golinha deu a volta aqui, tá pregadinha, tá bonitinha. Então tá bom. Tá pronto aqui, tá? Aí você vai pegar a lateral da frente e a lateral das costas. Nós temos aqui, tá? A lateral da frente nós vamos cortar duas vezes, porque a gente não vai fazer duplo pra ela não ficar bruta. Tá? Então duas vezes um par. E a lateral das costas você pode cortar também duas vezes um par. Como essa cava vai ficar praticamente toda escondida embaixo desse babado, o que que você faz? Passa aqui, ó, um viézinho, um viézinho delicadinho. Passa um viézinho aqui que vai ficar bom, tá? Corta uma tirinha de viés com três centímetros e meio, passa no aparelho aqui. Mas antes de você fazer isso, a gente tem que montar o franzido, tá? Aí você vai pegar uma lateral das costas, que vai entrar aqui, e uma lateral da frente, e vai emendar uma na outra. Tá? Não prega aqui ainda. Antes de você pregar aqui, você vai pegar o babado, que o fio dele pode ser tanto assim, quanto assim, tá? Nós estamos falando de um tecido plano. Isso aqui você pode fazer num tuil, numa viscose sarjada, num linho fino e numa viscose, tá? Então você vai cortar esse babado aqui duas vezes. Esse babado é duas vezes, tá? E é um par. Aí você vai pegar esse babado aqui, vai passar ele no franzidor aqui, pra ele vir pra esse tamanho. Então veja o que que você vai fazer, ó. Você vai jogar a bainhazinha nele, e vai franzir. Aí você vai botar a pontinha aqui. Agora você vai trazer esse pique pra essa emenda aqui. Então, você vai franzir esse pedaço, até esse pique chegar nessa emenda. Então, franziu. Isso aqui é as costas. Lembra que as costas do babado terminam antes? Então você vai trazer aqui, ó. Vai pregar aqui nessa parte, aqui nessa emenda. E agora esse lado de cá, você vai franzir até essa pontinha, chegar aqui, ó. Faltando um centímetro pra acabar o negócio aqui, a emenda. Aqui também vai estar franzido. Então agora você já tem a frente com as costas, pregado o babado. Aí agora sim, você vai virar o babado pra cá, e você vai vir aqui pregando essa lateral aqui, que já vai estar pronta. Pregando aqui, e dando esse acabamento. Depois que você tiver pregado a frente, nas costas, pregou o franzido e pregou a lateral, o que você faz? Você deita o franzidinho pra lá, e dá um pesponto aqui, pra ele poder se comportar virado pro braço. Deu pra você entender, gente? E aqui na beiradinha você passa um viézinho, bonitinho, vai ficar bom. Se você quiser, você pode fazer uma limpeza, que eu já cansei de ensinar como é que é a limpeza, né? Você corta assim, igualzinho, tá aqui, com quatro centímetros de largura. Mas eu acho que como vai ficar muito escondidinho, você pode fazer viés. E joga uma bainha de um centímetro ali, aqui nas costas, na lateral das costas, e aqui na lateral da frente. Aqui você não vai precisar de bainha, por quê? Porque ele é duplo, você já vai perder mesmo um centímetro. Quando ele estiver montado, essa golinha vai fazer isso aqui, vai ficar a gola chale. E aqui você vai pregar os botões. Olha que gracinha essa peça, gente, ficou muito linda. Eu quero mandar um beijo também pra Darcy de Rondônia. Quero reforçar pra você dar o seu like, pra você compartilhar, pra você comentar dizendo a sua cidade. É muito ruim quando eu não consigo falar a cidade da pessoa. E não esqueça que domingo nós temos um encontro marcado às quatro horas da tarde para o nosso sorteio, nosso mega sorteio que nós vamos fazer ao vivo. Obrigada por ficar comigo até agora. Tenham todos uma excelente noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho